Música Rio Grande, na zona sul do estado, teve a área de segurança ampliada. O município recebeu a Patrulha Maria da Penha e mais três núcleos de polícia comunitária. No Rio Grande do Sul, a polícia comunitária existe em 15 cidades, beneficiando 1 milhão e 100 mil habitantes. O programa é operado nos bairros que são atendidos por PMs, que residem nos locais onde fazem o policiamento. Isso já deu resultado. No primeiro semestre deste ano, comparado com o primeiro semestre do ano passado, nós tivemos uma redução de 32,7% no número de homicídios de mulheres no Rio Grande do Sul. E vamos evoluir, vamos evoluir mais ainda. No balneário Cassino, foi criada uma Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O prédio de dois andares conta com três salas para depoimentos e uma de investigação. A delegacia também conta com duas viaturas, um delegado e cinco policiais. O surgimento de uma delegacia que estava criada no papel desde 2001 e que nunca chegou a ser efetivamente implantada. Hoje nós teremos o início dos trabalhos da delegacia especializada nas questões de crianças e adolescentes no nosso município. E teremos também o início do trabalho da Patrulha Maria da Penha, que do nosso ponto de vista será estratégico para que nós possamos coibir a questão da violência contra a mulher brasileira. Aplausos Aplausos